Estamos falando aqui, você falou sobre a questão do arrependimento, esse é um outro ponto, Rossandro, que causa muito espanto em nós humanos, que a gente fala como que um humano pode agir dessa maneira. O caso específico da irmã, ele em depoimento à polícia, ele disse que ele gostava até da irmã, só que ele matou a irmã para poder matar a mãe, foi essa declaração que ele deu à polícia, o adolescente disse que assassinou a irmã porque ela podia impedir que matasse a mãe. O jovem disse à irmã e disse à polícia que ele tinha uma boa relação com a irmã, a irmã também tinha 16 anos, mas que decidiu matá-la para que ela não o impedisse de assassinar a mãe. E a irmã foi morta após ouvir os disparos de dentro de casa, eles moram num sobrado, após matar o pai, o adolescente foi ao andar superior onde estava a irmã e ao chegar lá, ela foi perguntar que barulho era aquele de tiro e foi aí que ele baleou a irmã e ao dizer à polícia que ele gostava até da irmã, mas ele teve que matar, porque senão ele não ia conseguir matar a mãe, que de certa maneira, pelo que parece aí, era um dos objetivos centrais dele. Que relato, não, Rossandro? É um relato que beira o teatro do absurdo. E é justamente esse absurdo do relato, essa insensibilidade dele, essa surpresa, como a Flávia está falando, dele achar que não ia acontecer nada com ele, mostra como ele não tinha nem, não tem aquilo que a gente chamaria de recursos mínimos, de afetos para convívio. Por exemplo, toda mãe que gosta do filho, que é do filho, que contraria os interesses, toma o celular. Provavelmente essa mãe era uma mãe que fazia, toda mãe faz, nada de extraordinário, mas que ele tinha incapacidade de aceitar esses limites parentais. Então você percebe que há acertamento aí, característica clara, de um grave transtorno psiquiátrico na formação mínima dos antepagos afetivos para uma relação saudável. E é por isso que cada vez que a gente comenta o caso, a gente se choca, justamente por isso eu volto a insistir, porque é uma exceção do comportamento humano, majoritariamente nós somos voltados para o afeto, mesmo com raiva. O que acontece quando a gente tem uma raiva da mãe da gente na adolescência? A gente liga para um amigo, ah, é uma bruxa, fez isso comigo, aí o outro faz, é a minha também é assim. E depois passa, depois a gente está lá dando beijo, tomando um café da manhã, comendo uma pizza no domingo à noite. Mas no caso dele, não, ele esperou, e você veja, ele estava tão tomado de ressentimento, de raiva, que voltar a falar que a mãe mostra que é como se matar todo mundo e não resolvesse. Ele é tão tomado por esse ódio que não resolve. E aí, claro, você fica imaginando, que muita gente está imaginando, como foi ficar em casa com a irmã e o pai morto? O que ele fez? Ele foi de uma série? Ficou vendo o vídeo no TikTok? Ele pensou, porque você fica pensando, porque é tão desumano o que ele fez, que você fica tentando imaginar o que ele fez nesse intervalo. Aí ele foi comprar pão. Você percebe que assim é uma completa desconexão com a realidade e com os sentimentos? E por isso que é tão chocante para cada um de nós, que não somos assim, infelizmente. É de verdade, é isso. A gente fica em choque. Ele foi para a academia, foi comprar esse pão aí, que são essas imagens. Olha, Roçandro, obrigada por estar aqui e até trazer um pouco dessa tranquilidade, se é que é possível, que isso é exceção da exceção da exceção. E por isso a necessidade de profissionais como você e vozes como você, o Roçandro, que é um comunicador também, está aí em vários veículos falando, inclusive na rádio CBN, e ele também, que é escritor, de a gente cuidar da saúde mental. Esse é o passo. A gente não só é cuidar da nossa, né, Roçandro? Eu acho que o exemplo desse jovem traz isso também, mas os nossos próximos. Porque muitas vezes a gente está convivendo com pessoas que você vê da dificuldade e tudo mais, e vai deixando, e vai vivendo, e vai tocando, porque a vida é assim, é a dificuldade. Você vai sendo atropelado pela vida. E cadê a nossa atenção? Porque algum sinal ele deve ter dado em alguma situação, em alguma maneira. Será que a saúde mental desse jovem estava sendo cuidada diante da gravidade? Eu acho que esse é um recado que fica também, né, Roçandro? A atenção, apesar de ser a exceção da exceção, o alerta que se faz ao cuidado da saúde mental. A gente, todo dia, faz um conjunto de rituais para cuidar do corpo. A gente coga os dentes, sai da barba, toma banho, vai trabalhar, chega em casa. A gente não faz a mesma coisa com as emoções, infelizmente. Nem os indivíduos, cada um no seu próprio mundo, nem as famílias e as instituições. Tanto que agora as escolas perceberam a importância de fazer educação socioemocional. Perceberam que elas não apenas desenvolvem competências intelectuais, mas que nesse contexto em que as pessoas convivem, até pela falência de muitas famílias, a escola percebe a importância de retomar o que já foi da escola do passado, que é unir emoções e intelecto na construção de um ser humano saudável. Você contou uma coisa importante, e é... Nós estamos vendo sinais? Por exemplo, poderia ser uma outra tragédia, poderia ser um suicídio, que também é uma tragédia que é muito mais comum acontecer. E que tem sinais que não são percebidos, por falta desse olhar sobre as emoções humanas, que são tão importantes, e que no fundo é quem maneja a forma como a gente conduz a vida.